Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, falando sobre o concurso da Prefeitura de Umirim, concurso que teve provas aplicadas no dia 27 de agosto de 2023, a Banca Organizadora Banca IDIB. Bom, pessoal, eu preciso do caderno de prova que você utilizou lá na prova, que você fez, que você teve ali as questões, marcou ali no cartão resposta. Preciso muito ver o caderno. Por quê, pessoal? Porque isso vai me ajudar, isso vai ajudar a comunidade de concurseiros também. Sou analista de prova, gosto de ver provas, gosto de ver como que as bancas estão se comportando, como que está o nível de cobrança das provas. Então, é importante, pessoal, a gente está fazendo análises, análise de questões, beleza? E como que você pode compartilhar sua prova comigo? Muito fácil, muito simples. Se você puder, é claro, meu WhatsApp e meu e-mail está aí, ó, na descrição desse vídeo e nos comentários. Só você me enviar. Só isso, pessoal. Fácil demais. Beleza? Então, já passo já o recado, que eu sempre venho falando aqui nos pós-prova. É esperar, pessoal, sair o resultado, tem recurso, muita coisa vai acontecer. Talvez você fez ali a prova, ah, não tive a nota, não consegui alcançar. Calma, pessoal, calma. Espera sair o resultado, é, espera, saiu os recursos. Já entrou com recurso? Entra com recurso. Calma. Espera sair o gabarito. Lembra-se, o que foi divulgado foi o gabarito preliminar. Vai sair o gabarito definitivo ainda, tá bom? Eu já fiz prova da banca GDIB, fiz duas vezes, duas vezes que passei. Então, gente, calma. É isso que eu tenho para dizer nesse momento, é você ter calma e muita paciência. E outra coisa, participar de outros concursos, que não adianta também ficar só preso em um concurso, não. Bom, tem diversos concursos, que prefeitura, inclusive, saindo um aí, saindo um atrás do outro, só você escolher. Então, se você puder mandar seu garante de prova aí, agente administrativo, né, agente comunitário, auxiliar de serviços gerais, copeira, copeira, educação do físico, né, orientador social, pintor, professor. Eu falo aqui, todo domingo tem prova de professor, todo domingo. Recepcionista, técnico de informática também, alô, TI, eu sou da TI, inclusive, sou concursado da TI. Terapeuta ocupacional, técnico de saúde bucal, técnico de radiologia, vigia também, top, né, o cargo de vigia. Puder, né, puder mandar, eu tô precisando aí, pelo menos, de uma prova de cada livro de escolaridade, já ajuda demais. Já ajuda demais. Uma prova de nível médio, uma prova de nível superior, uma prova de nível fundamental, isso vai nos ajudar aí muito, pessoal, e muito. Preciso muito ter acesso a esses cadeiros de prova, tá bom? Pelo seu resultado, gostou do seu resultado, o que você tem que melhorar, a gente tem que sempre melhorar. Deixa aí nos comentários quais foram os seus pontos fortes aí na prova, seus pontos fracos, é importante, pessoal. É muito bom a gente se autoavaliar, beleza? Dando aqui cargo pra médico, 16 mil médico, né, top, né, pessoal? Mas tem outros cargos aqui também pagando bem, tá pagando mal não, pessoal, né? Tá pagando mal não, dá pra assistente social, né? Você faz aí um concurso pra você fazer, e você faz o concurso e continuar estudando, pessoal. É isso. Continuar estudando, continuar se dedicando aí pras provas, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.